Olá Fiel Picolor, aqui é o Zé Augusto Zé da Fiel, olha aqui ó Tô aqui com essa galera maravilhosa da Terror Picolor do Curió E convido vocês a participarem da grande ação social Que terá várias brincadeiras para as crianças No dia 14 aqui no Curió Espero por vocês